Mudei totalmente o jeito de molhar as minhas orquídeas agora nessa época do ano E eu vou explicar para vocês o porquê ao longo desse vídeo Pessoal, geralmente eu gosto de molhar as plantas sempre a tardezinha Eu sempre falo para vocês, né? Porque aí durante a noite elas vão estar sempre com a umidade legal Vão conseguir estar absorvendo essa umidade para se desenvolver Porém, isso é mais nos períodos que o clima está mais quente, né? Geralmente agora que esfriou bastante Pelo menos aqui onde eu moro já esfriou muito durante a noite e também de manhã Então geralmente eu começo a regar nesse horário Estou gravando o vídeo aqui para vocês às três e pouco da tarde Já está pegando um pouquinho de sombra aqui, não está um sol tão forte E aí eu faço isso para que não fique umidade demais durante a noite e não esfrie muito Porque algumas orquídeas não gostam muito de temperaturas muito baixas Geralmente Wanda odeia temperatura baixa demais Então para a gente diminuir a intensidade do frio nas plantas durante a noite e de manhã cedinho Geralmente eu molho nesse horário aqui Porque aí já quando estiver anoitecendo, as plantas já foram embora Toda a umidade não está aquela coisa úmida excessiva demais Então é basicamente isso Quem quiser molhar de manhã nessa época do ano pode, não tem problema Mas eu sempre gosto de fazer isso nesse período que esfria um pouco mais Para as plantas não sentirem tanto a mudança de temperatura Porque a noite já sem umidade já esfriou demais Imagina tudo úmido demais, molhando a noite Então geralmente nessa época do ano eu mudo um pouquinho o jeito das regas E a gente sempre vai adequando as regas das orquídeas ao longo do ano Não é uma coisa que sempre vai ser a mesma coisa Então a gente muda aos poucos e é basicamente isso Vocês podem ver aí como que está Eu molho com esse expressorzinho aí porque ele ajuda na umidade do ambiente Eu gosto bastante Deixo mais ou menos uns 10 minutinhos aí e já vai molhar tudo ali naquele lado E aí eu vou mudando para os outros cantos aqui do orquidário Para pegar todas as orquídeas, todas as plantas Então igual eu falei para vocês, tem algumas orquídeas que não gostam De temperaturas muito baixas E elas de todo jeito, fazendo frio ou não, vão precisar de umidade Então não é porque está frio que não vai molhar Tem que molhar Mesmo naqueles períodos que está muito frio A gente tem que molhar porque sem água não vai enraizar Não vai conseguir se desenvolver Então a gente precisa estar dando aí essa umidade Para que as plantas continuem desenvolvendo, continuem prosperando Inclusive aquelas que a gente plantou nesses troncos, gente Olha só, já está enraizando Aquelas que vieram super feinhas, meio doentinhas Já está enraizando, já está mostrando um desenvolvimento legal E a gente tem que manter a umidade aí Para que elas continuem crescendo, enraizando E não desidratem Então é basicamente isso aí que eu faço Geralmente nessa época do ano Mudo um pouquinho o horário das regas Mas continuo regando normal Porque vai secar A umidade vai embora de todo jeito Fazendo frio ou não Então gente, é basicamente isso Vou aproveitar o vídeo para mostrar para vocês um pouquinho mais do orquidário Uma visão geral Aquele cantinho ali foi onde eu concentrei mais plantas Para ficar um cenário bem bonitinho Para estar gravando aí para vocês Olha só como que ficou legal, está vendo? Então é isso Agora eu espero um tempinho Molhando aí Depois eu me certifico que todas foram molhadas Porque algumas que estão mais escondidas lá atrás Não pegam umidade Então tem que jogar manualmente ali a água nelas E regar a orquide A gente é molhar, tá bom? Não é só borrifar não Então a gente tem que dar umidade no substrato Dar umidade para a planta Só borrifando a aguinha por cima Geralmente não funciona Elas continuam desidratando Não é o suficiente para que elas se desenvolvam, tá? Então fica aí a dica Como eu estou mudando as regras aqui Já aproveitando aí para passar para vocês Tá bom? Em relação aos dendróbions Algumas pessoas estavam me perguntando Sobre o estresse hídrico dos dendróbions A gente já colocou eles no sol E agora a gente vai simplesmente começar a diminuir as regas Então quem está com dendróbion aí fazendo estresse hídrico Vocês vão aumentar um dia sem molhar nele Então vai aumentar o espaço entre as regas Para ficar menos umidade na planta Basicamente isso Esse próximo passo que a gente faz nos dendróbions Então aqui eles já estão no sol pleno E agora a gente vai começar a diminuir as regas Sem adubar, sem deixar na sombra Vai diminuir as regas agora Eles já sentiram uma certa diferença Para vocês verem Que apenas uma coisa simples já faz diferença na planta Para vocês verem gente Que esse aqui eu simplesmente coloquei aqui no sol E isso já causou estresse na planta Porque já esfriou bastante Já está desenvolvendo haste Mas aí vocês vão fazer o seguinte Quem está molhando todo dia Vai molhar dia sim, dia não Quem está molhando dia sim, dia não Vai molhar um dia, pula dois e molha de novo Aumenta um dia aí na frequência de regas Sem molhar a planta Para ele sentir ainda mais a diferença Porque quando a gente trouxe ele para o sol pleno Já diminuiu a umidade Então a planta já sentiu Foi até por isso que esse aqui está começando já a querer florescer Mas é simplesmente isso Aumenta um dia aí sem molhar nos seus dendróbios A partir de agora Que vocês já vão começar aí com o estresse hídrico para valer E eles vão começar a sentir aí Essa diferença grande E isso vai estimular bastante a floração deles Aqui a gente tem o gramatofilum O gramatofilum geralmente odeia frio Então quando começa a esfriar Ele começa a perder as folhas Olha só para vocês verem Está vendo? As folhas vão manchando As que vão ficando ali na planta Vai ficando mais feinho Mais manchado Vocês podem observar ali como que ele fica Mas continua desenvolvendo normalmente É bom lembrar que nessa época do frio aí A gente tem que continuar com os cuidados Agora que não está mais chovendo Eu adubo as minhas plantas Não importa se está fazendo frio ou não Porque de todo jeito Precisa de nutriente Precisa de umidade A gente não pode totalmente parar De cuidar da planta Porque esfriou Isso geralmente acontece mais com os catacétons Aquelas plantas que perdem folha, raiz Perde tudo São plantas que entram em dormência As que continuam com as folhas verdes Continuam com as raízes verdes Elas continuam desenvolvendo E precisando de umidade e nutriente Então a gente continua normal Molhando Só mudando o horário Para não ficar tão forte o frio Durante a noite Então vocês podem começar de tardezinha Para as 3, 4 horas Quando vê que o sol já está enfraquecendo assim Não espera ficar muito tarde Ou então de manhã Levantou Jogam água nelas Porque aí logo já vem o sol E o frio Não vai ser tão intenso Nas suas orquídeas Então é basicamente isso Mudei o horário de molhar as plantas Por causa do frio Que esfriou bastante Para elas não sentirem tanto E no caso dos dendróbions A gente aumenta um dia Sem molhar Na frequência de regas deles Então é basicamente isso E aí nosso gramatofilo Não está aqui crescendo E desenvolvendo Já está com 3 brotos Acho que ano que vem Ele vai florescer Na verdade no final desse ano Ele vai florescer com mais hastes A haste dele está ali Estou esperando secar Para não poder cortar E não ter nenhum problema Mas é basicamente isso Que eu queria passar para vocês Então fiquem de olho Se esfriou muito Tenta mudar para a planta Não sentir um impacto Tão grande do frio Porque geralmente Quando está frio demais Pode ser que elas Diminuam o desenvolvimento Mas mesmo assim Elas precisam dos mesmos cuidados Para estar desenvolvendo Vou desligar essa água E é isso Que eu queria passar para vocês Bem rapidinho mesmo Só uma dica rápida Em relação às regas E aproveitar para falar Dos dendróbions Que é muito simples Então já acoplei Aqui nesse vídeo A dica sobre os dendróbions Porque é basicamente Aumentar só um dia Sem molhar Para a gente começar A aumentar o espaçamento Entre as regas E eles sentirem bastante Isso aí E conseguirem florescer E aí pessoal Se vocês já colocaram E simplesmente De aumentar a luminosidade Já começou a surgir As hastes Não precisa nem Ficar diminuindo muito Mas todos eles A gente diminui Pelo menos um pouquinho Das regas Para ter certeza Que aqueles negocinhos Que estão saindo ali Vai ser haste floral Tá bom? Porque se ficar Mantendo muita umidade Mesmo que está saindo Aqueles olhinhos ali no bulbo Pode acontecer De virar cake E tudo mais Então mantenha sempre aí No sol pleno agora Bastante luminosidade Quem ainda não pôs no sol pleno Porque estava muito na sombra Teve que colocar no sombrite De 50% Agora é a hora de pegar Colocar no sol pleno Tá bom? E já começar Essa diminuição Igual eu expliquei Para vocês aí Aumenta um dia Né? Sem molhar aí E está perfeito É basicamente isso Que a gente faz Né? Nesse início agora De estresse hídrico Tá bom? Então é isso Aqui eu já terminei De molhar as plantas Vocês podem ver O ambiente está Com bastante umidade Está bem legal As plantas vão aproveitar Ainda está sol Vocês podem ver Mas aqui já Sombriou nas plantas Tudo Né? Não está nenhum aí No sol muito forte Né? Porque geralmente A gente não pode Molhar elas No sol forte demais Mas enfim É isso Tá? Uma mudança simples Que vai trazer resultados Olha que gracinha A Rodriguesia decora Essa Rodriguesia Foi presente De um inscrito aqui Inclusive ela tem um canal No Youtube Se você estiver vendo Esse vídeo Amiga Deixa aí nos comentários Coloca aí nos comentários Ela me mandou Algumas plantinhas Depois eu quero mostrar Para vocês Mas eu amei As plantinhas Que ela me mandou Aproveitar para mostrar Ali que já está floridinha A Rodriguesia decora Né? E é isso Gente As plantinhas A Phrenops Continua florida Os Oncidiums Continuam floridos Né? E é isso Olha que lindo Que está esse dendróbio Esse aqui é outro Da orquídea gigante Né? Que esse aqui É um dendróbio gigante É o dendróbio especioso Olha o tamanho Do broto dele Que coisa mais linda A gente esperou Cinco anos Para ver flor Na orquídea gigante Agora vamos esperar Mais um tempinho Para ver flor Nesse aqui também Mas esse aqui É um dendróbio Muito lindo Que fica gigantesco Né? Então vamos lá Aguardar mais um tempinho Para ver flor dele E é isso Tá? Vocês podem ver O ambiente muda Parece que até a imagem Muda um pouco Depois que a gente molha As plantas E melhora a umidade Do ambiente Mas é isso aí Aquelas cutletas Igual eu mostrei Para vocês Já estão começando A enraizar Olha que gracinha Gente Né? Então elas chegaram Meio judiadinhas Aqui Estavam bem feinhas Quando elas chegaram Agora já estão Começando a querer Mostrar Um resultado Começando a querer Mostrar raízes novas E agora é só Aguardar A nova brotação O enraizamento melhor Que elas também Vão ficar Super lindinhas Né? Mas O vídeo de hoje Era esse Era esse Bem rápido Um vídeo Bem simples Só para falar Para vocês Um pouquinho Sobre as regas Esses anosmos Aqui Já estão começando A desenvolver haste Está vendo aqui? Esse aqui já está Começando a desenvolver haste Por enquanto Eu acho que é só ele Ele adiantou demais Né? Mas o grandão Aqui Os que eu já tenho Aqui há mais tempo Ainda está amarelando E caindo folhas Né? Ó Que é super normal Aí uma coisa importante Esses dendróbions aqui Que a gente está Fazendo o estresse Vai começar a amarelar E cair algumas folhas Tá? Vocês lembram que Esse aqui estava Cheio de folhinhas Agora está mais Só os bulbos Mas mesmo assim Já está desenvolvendo Ali a hastezinha Né? Como só está Desenvolvendo essa haste Nesse bulbo aqui Eu vou diminuir As regas dele Do mesmo jeito Dos outros Tá? E aí esse aqui Também vai começar A amarelar Algumas folhas Então é super normal Aí Quando a gente faz O estresse Tá bom? Aqui eu estou Organizando o orquidário Trazendo outras plantinhas Aqui ó Nossa mesinha aqui Com as suculentas Alguns cactos ali Que eu ainda estou Organizando Aqui eu tenho Um mirtilo Gente Olha que gracinha Tá dando as frutinhas Tá vendo? Ó Esses aqui já estão Formadinhos Ó o mirtilo Que coisinha mais fofa Mas enfim Aqui ainda está Em organização Né? A flor cadáver Ó Brotou Inclusive tem uma Que eu acho que vai florescer Que tem algumas florzinhas Que eu coloquei tudo juntinha Né? Mas é isso Agora eu vou terminar De organizar aqui O orquidário Né? Mas eu aproveitei E dei uma pausa aqui Pra falar pra vocês Um pouquinho mais Né? Sobre as regras aí E algumas pessoas Estavam me perguntando Dos dendróbios Então é simplesmente Esse passo Que a gente vai fazer Né? Pra poder Estimular aí A floração deles Tá? Aumentar um dia Sem molhar E é basicamente isso Por enquanto Mas fiquem de olho Aqui no canal Que eu vou passando Aí os próximos passos Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero ter ajudado De alguma forma Quem gostou Curte, compartilha Não esquece de se inscrever No canal pra mais dicas E também de ativar O sininho de notificação Pra sempre que eu mandar Novos vídeos Vocês receberem aí Tá bom? Um beijão pra todos Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau gente